Nós estamos vivendo dias que eu digo, hoje mesmo minha cunhada falou assim, olha, me mandou um vídeo da Valnice Milhomis, falando, vê se você concorda com ela. E é lógico, né? É lógico que eu concordei. E o vídeo de pouquinhos minutos, ela falando, Jesus está voltando, é isso. Eu digo que, só que nesse intervalo, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer na sua vida, muita coisa vai acontecer na igreja de Cristo, a começar por você ser cheio como você nunca foi do Espírito Santo. Então é dia de busca, dia de grande intensidade diante de Deus. E por falar em busca, em Marcos, o evangelho de Marcos, ele é curtinho, comparado com os outros evangelhos, ele é curtinho. Ele é curtinho, não só em número de capítulos, mas também na sua narrativa, mas ele é cheio de ação. E a gente bem vê de onde vem, né? Eu imagino Pedro, ele todo entusiasmado, contando tudo para Marcos, contando os detalhes, só que ele não é muito de detalhe. Então ele contava a ação, a ação. Então se você quer ver a ação de Jesus, você lê, e olha, eu digo para você que é rapidinho, você lê, mas eu não aconselho você a ler rápido não, mergulha. E você vai ver a ação de Jesus, em três anos, ele ali deu uma resumida, mas é um livro que mexe com a gente. E no nosso devocional, a gente estava lendo Marcos, e agora a gente não está mais em Marcos, mas eu estou falando que a gente estava em Marcos. E o meu coração ficou acelerado, porque Marcos dá essa aceleração no coração da gente. E uma passagem, eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 5, é lógico que eu estou falando de Marcos, é Marcos. Marcos capítulo 5, e essa é a visão que Pedro contou para Marcos. Porque Jesus, por exemplo, eu, vou falar de mim, eu sou uma pessoa muito programada, eu tenho tudo escrito o que eu vou fazer, e eu não gosto de interrupção na minha programação, eu não gosto do imprevisto, eu gosto de cumprir as minhas metas, isso é típico de um colérico. E aí eu amo ficar riscando, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Aí quando eu tenho que viajar e eu tenho uma lista de vídeos para gravar, eu vou ali riscando. Eu faço cada um com, todos eles eu faço com muita intensidade, mas aí eu vou riscando. Vídeo 1, vídeo 2, mas só que eu tenho algumas interrupções. Na rua da minha casa, passa, eu não sei nada de vocês, mas passa, passa o padeiro. E aí, bê, bê, aí eu paro de gravar. Aí, quando eu estou no oitavo minuto de algum vídeo, passa o ferro velho. E aí o ferro velho vai, o ferro velho vem, quando eu acho que ele já foi, ele volta de novo. Agora, eu já sei tudo. Sexta-feira tem o camarão. E como se não bastasse o camarão, o ferro velho e o, e o, peraí, acabei de falar, acabei de falar. E o padeiro tem o vassoreiro. Gente, que potência de voz ele tem. Entra dentro do meu vídeo e quando eu vi, foi embora. E aí, todo mundo que me conhece lá em casa, fala, ai, é o vídeo, coitada, em que minuto você estava. E está todo mundo estranhando que eu estou assim. Respiro fundo, não murmuro, acreditem ou não. Não murmuro e recomeço. Eu falei assim, eu não posso. Se eu ficar com raiva, a raiva vai, não é, vai acabar um sal. Não, Senhor Jesus, eu abençoa o ferro velho. Que ele ganhe muito dinheiro, ele não precisa passar tantas vezes assim. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E tem mais uma agora. Agora é o mamão, acredite ou não. É o mamão, o do ovo não passa mais, mas o do mamão passa. Então, eu não gosto de interrupção, mas eu estou me controlando. Mas Jesus gosta. E uma vez eu estava falando para alguém, justamente pensando sobre mim, num desses intervalos que eu vou e tenho que recomeçar. O Senhor falou comigo, eu gosto de interrupção. E eu lá com os meus botões, é que o Senhor não tinha o padeiro, o Senhor não tinha o ferro velho. Mas Jesus, e o Senhor continua falando no meu coração. O meu ministério poderia ser chamado de ministério da interrupção. E eu fiquei pensando, é verdade? Todo mundo interrompia Jesus. As crianças interrompiam, iam brigar com as crianças e Jesus falava, não, deixa elas virem. A mulher com fluxo de sangue interrompeu Jesus. Deixa, ela me tocou, recebeu o milagre. Todo mundo que interrompia Jesus, a samaritana para os discípulos teria interrompido. Mas, não, Jesus é que interrompeu a caminhada para ficar com a samaritana. Se a pessoa não interrompesse, Jesus interrompia. Então, eu quero te dizer que você tem um Deus tão maravilhoso, que Ele ama que você o interrompa. Ele ama que você fale com Ele de cinco em cinco minutos. Você fala, Senhor, o Senhor está aqui, né? Eu sei que eu posso falar contigo, eu sei que o Senhor vai me ouvir. E quando você não interrompe, Ele fala, cheguei, vamos falar? Vamos, vamos, vamos lá para o quarto, vamos lá para o secreto. Eu quero falar contigo. Então, esse é o Deus que a gente serve. Em Marcos capítulo 5, Jesus não foi interrompido. Jesus foi interromper. Jesus foi interromper uma situação. E Ele disse para os discípulos, e você sabe, abriu Marcos 5, você já sabe, é o Gadareno. E, alguns anos atrás, nós fomos para Jordânia, e um dos lugares que eu mais gostei da Jordânia, eu gostei de todos, mas um dos lugares que eu mais gostei foi Gadara. Porque ali eu conseguia enxergar, literalmente, Jesus chegando, se tornou ao vivo e a cores, Jesus chegar naquele lugar por causa de um homem. Por causa de um homem, Jesus, Ele mobilizou uma força tarefa. Mobilizou, Ele não deixou, alguns discípulos ficam, outros vão, não. Força tarefa, todos vão para a mesma missão. E a missão é uma missão para abençoar, uma missão para libertar, uma missão para restaurar, e uma missão para salvar. Força tarefa. Você sabia que todos os dias tem uma força tarefa na tua direção? Todos os dias, Deus manda anjos na tua direção. Todos os dias, Deus dá ordem a teu respeito. Todos os dias, Ele mobiliza, e não poucos. Ele mobiliza muitos anjos e diz, vai, guarda. Porque nós nunca vivemos um tempo tão estranho quanto esse. Eu nunca pensei que eu iria viver para ver, ou ouvir, as coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou ouvindo. Mas eu dou glória a Deus, porque se eu estou viva para ver isso, é porque eu vou ver muito mais da glória de Deus. Muito mais. Porque a onda que vem do inferno, ela é, parece que é um tsunami. Mas não é, é uma onda grande. Agora, a onda de Deus é um tsunami de poder, de glória. Ela vai, Ele falou, Ele prometeu, que vai ser, que a terra vai se encher da glória do Senhor. Da mesma forma que o fundo do mar, você não enxerga, porque está coberto de água. A glória do Senhor vai encher a sua casa, a glória do Senhor vai encher o teu coração. Põe a mão no coração e fala, Senhor, enche o meu coração com a tua glória. Não é a tristeza, não é a angústia, não é a perturbação. Não é, nada disso vai encher o meu coração, o que vai encher o meu coração é a tua glória. Bom, tinha uma pessoa do outro lado do mar, Jesus, ele, vamos ler em Marcos capítulo 5. E está escrito no versículo 1, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Aqui eu estou falando, mas já chegou, Jesus já chegou, já passou, é porque eu não vou pegar o temporal. Jesus já enfrentou resistência e ele enfrenta. Agora, a resistência que ele enfrenta não é nada, com o sopro da boca dele, ele dissipa essa resistência. É claro que tem resistência, por isso que você precisa orar. Para cada coisa que você vai viver, para cada cumprimento profético de Deus que você vai viver, tem uma resistência das trevas. Mas Jesus, olha, moleza, ele está vindo, ele dissipa essa resistência. Ele falou para os discípulos, vamos, e os discípulos foram. Teve a tempestade para paralisar aquele barco. O diabo não é onisciente, mas ele imaginou, se Jesus está indo do outro lado, ele vai me dar trabalho. Se ele já está fazendo tudo isso aqui, desse outro lado, ele vai fazer igual, ele é o mesmo. Olha, o diabo, eu acredito que ele tem mais fé do que muita gente. Porque ele acreditou que o poder de Jesus do outro lado, para curar, para libertar, seria o mesmo, aonde ele estava dominando ali em Decapolis. Então ele quis interromper a chegada de Jesus, mas não conseguiu interromper a chegada de Jesus. Jesus chega, e quando Jesus chega, um homem, ele sai, porque a presença de Jesus é sentida pelos demônios. Quem sentiu a presença de Deus aqui no louvor, levanta a mão. Então, nós precisamos estar sensíveis para a presença de Deus, porque até as trevas sentem a presença de Deus. E nós muitas vezes deixamos a presença de Deus passar batido, porque a tua mente vai para um lado, a presença de Deus está aqui, tua mente foi para lá. Ou o teu coração, a crítica, alguma coisa, foi para outro lado. Então você tem que sentir que Deus te dê sensibilidade, para você sentir quando ele está passando. Você está orando, ele está passando, aí Senhor, eu estou segurando aqui na tua presença. Ele está passando na tua casa, você fala, Senhor, é hora de orar. Mas esse homem, ele estava, e eu vou ler algo que todo mundo sabe, mas eu gostaria de ler novamente. Está escrito no versículo 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, os grilhões eram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você leu do versículo 2 ao versículo 5, é muita coisa, falou muita coisa dele. Uma descrição de ruína, de perda, de algo irreversível. Como é que esse homem estava? Esse homem estava isolado, esse homem estava ferido e ferindo a outros. Esse homem estava triste, angustiado, porque triste e angustiado quando ele voltava. Ele não ficava 24 horas possesso. Quando ele voltava a si, ele via o estrago da vida dele. Zero de dinheiro, não tinha, claro que não tinha emprego, não tinha família, não tinha amigo. Humilhado, era um homem desacreditado. A palavra é desacreditado. E ele não esperava, ele não sonhava com algo bom na sua vida. Não sonhava mesmo, nem nos seus melhores sonhos ele não sonhava. Bom, isso aconteceu e agora é isso que eu vou viver até eu morrer. Daqui a pouco eu vou morrer mesmo, na condição em que eu estou. E quando você fica sem roupa como ele, aqui está falando de roupa mesmo, a roupa. Ele era uma pessoa que era envergonhada o tempo todo. Mas você tem que entender que você tem uma roupa espiritual, que às vezes você sai de casa e você não percebe que você está nu. E você fica vulnerável. Como é que eu fico vestido? Quando eu adoro. Quando você adorou aqui, vem uma roupa de glória sobre a sua vida. Quando você fala com Deus, vem essa roupa de glória. Você ora, você adora. Quando você lê a palavra, vem essa roupa de glória. Então esse homem, ele não esperava nada acontecer. E nem os demônios esperavam acontecer. Mas Jesus tinha determinado, hoje vai tudo mudar na vida desse homem. Você sabia que Jesus disse que hoje vai tudo mudar na sua vida? Por quê? Porque você veio ao encontro dele. Olha que lindo. Este homem, ainda que impulsionado pelos demônios. Este homem foi em direção a Jesus. Porque tinha algo dentro dele. Olha, Jesus conhecia. Por que Jesus atravessou o mar por causa deste homem? Número um, ele conhecia o coração desse homem. Quando este homem voltava a si, como eu disse. Ele era um homem bom. Ninguém sabia que ele era um homem bom. Mas Deus sabia que ele era um homem bom. Porque Deus conhece o coração. Segunda coisa, Deus conhecia a resposta desse coração. Ele sabia que quando ele tivesse um encontro com Jesus, ele iria responder. Deus é onisciente. Ele sabia, quando ele te tirou da tua casa. Ele sabia, aquele que vai responder, aquele que não vai responder. Mas eu creio que você vai responder para a glória de Deus. E aquele homem, ele conhecia o coração. Ele conhecia também a resposta. Ele conhecia o potencial daquele homem. E ele conhecia o sofrimento daquele homem. Deus conhece todo o potencial que está bloqueado na tua vida. Aquele homem tinha um potencial que daqui a pouco você vai ver. Mas ele tinha um potencial que nem ele mesmo sabia. Eu tinha um potencial que eu não sabia. E tem muitas pessoas aqui que tem potencial que eu não sabia. O meu potencial era de falar. E eu achava que eu não podia falar. Multidão nunca. Mais de dez pessoas nunca. E Deus disse, você pode falar. Era como Moisés. Mas Deus, eu não posso falar. Deus, eu sou tímida. Mas onde entrou a timidez? A timidez entrou pela destruição de Satanás na tua vida. Mas eu sou poderoso para restaurar a sua vida. E Deus restaurou. Se ele abriu a boca da muda. Porque eu era muda. Se Deus abriu a boca. Deus faz qualquer coisa na sua vida. Ele conhece o teu potencial. Sabe por quê? Porque foi ele que deu o potencial. E eu digo mais. Não tem ninguém com pequeno potencial vivo nesta geração. Todos aqui tem grande potencial. Porque todos aqui tem que fazer grandes obras. Grande testemunho. Grande evangelização. Grande tudo. Nós estávamos lendo. Acho que foi ontem. Lucas capítulo 21. E Lucas capítulo 21 fala dos sinais dos últimos dias. Aí fala grandes ondas. Grande destruição. Grande terremoto. Grande ruína. Tudo é grande. Aí eu virei e falei para o João. Você viu? Tudo que é ruim. Muito grande nos últimos dias. Mas muito maior é o poder de Deus liberado para nós. Por isso que esta geração, ele teme e treme. Ele sabe do teu potencial. Ele sabe quem é você. Não por onisciência, mas por desconfiar. Como ele desconfiou do potencial de Moisés. Como ele desconfiou do potencial de Davi. Ele desconfia do teu potencial. Só você que diz. Não. Eu nada sou. Eu nada posso. Eu não nasci para isso. Você nasceu para impactar. Porque você é filho de Deus na última geração. Eu não me canso de falar. Fala comigo. Eu estou na última geração. Você está vivendo dias fantásticos. Onde todo mundo quer reescrever a Bíblia. Mas Jesus é a palavra e não tem como mudar. Porque ele é imutável. Você está vivendo dias de grandes absurdos. Então dias de grandes absurdos mostra o quanto o nosso inimigo está desesperado. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Só a igreja que acha que vai ficar aqui. Que vai restaurar todas as coisas. Que tem um tanto tempo assim. Pouco tempo nos resta. Mas vão ser os dias mais emocionantes da nossa vida. Este homem. Jesus falou. É o meu fator surpresa. Ele não acredita nele. O diabo não acredita nele. As pessoas não acreditam nele. Mas eu acredito nele. Eu sei o que eu coloquei no interior dele. Bom. Este encontro foi o encontro. Neste encontro Jesus liberou uma palavra. E a palavra foi simples. Sai dele. Pronto. Palavra de poder. Sabe. As coisas que a gente vê nas redes sociais são as mais absurdas. Então se pegam em coisinhas assim que nem vale a pena falar. Mas hoje uma pessoa fala assim. Por que que você fala de um podcast? Por que que você fala senhor e não fala o nome dele? Gente. Se tem uma pessoa que mais fala o nome de Deus sou eu. Eu ensino os nomes de Deus. Eu falo os nomes de Deus. Eu falo. Mas ele merece uma resposta. Meu querido. Aí você fala meu querido. Aí assim. Bem caprichado meu querido. Mas eu falo. Meu querido. Eu falo que ele é o meu senhor. Porque ele é o rei. É soberano. O céu é uma monarquia. Não é uma democracia. Ele é o único rei. Senhor absoluto da minha vida. Senhor absoluto do céu e da terra. Ele é o senhor. Você pode dizer. Ele é o senhor. Ele é o senhor. Deco. Puxa aquela música. Ele é o senhor. Puxa. Puxa. Tá bom. A verdade vai sempre reinar. Sério que você vai cantar para o senhor sentado? Sério? O ensaio foi bom. Agora levanta tua mão e adora. Ele é o senhor. Ele é o senhor. Tu és o senhor. O senhor de cada família. O senhor dessa igreja. O senhor da nossa vida. Senhor. Tu és o senhor sobre os céus. O senhor é o senhor sobre a terra. Tu és o senhor sobre cada família aqui. Exaltado. Exaltado. É. Amém. Ele é o senhor. Ele é o senhor. Pode sentar mais um minutinho. E de repente Jesus disse. Sai dele. Você acredita que basta uma palavra e tudo muda? Uma palavra. Uma palavra. O que ninguém mudava. As correntes não mudavam. As pessoas não mudavam. Você acha que a família do Gadareno o amava? Amava. Claro que amava. Mas eles não conseguiam ajudar aquele homem. Bastou uma palavra de Jesus. Uma palavra só. E tudo muda. Sai dele. Ele vai liberar hoje uma palavra sobre a sua vida. Sai. Enfermidade. Dele. Sai. Angústia. Dele. Sai. Tristeza. Dele. Em nome de Jesus. Sai toda opressão. Só quem viveu opressão. Eu estava contando ontem na casa da minha sogra. Que criança assustada, oprimida eu fui. Eu via demônios. Eu sentia demônios. Só quem foi oprimido sai. Sabe o valor da palavra? Sai dele. Porque no momento em que o pastor orou. Nunca mais eu vi nada. No momento em que ele orou. Nunca mais eu senti nada. Eu pude dormir sem as minhas costas coladas na parede. Eu pude entrar no escuro. Gente, eu não conseguia dormir no escuro. Eu via tanta coisa. Eu conseguia desligar a luz. Eu conseguia andar pelos lugares sem medo. Isso é libertador. Só sabe o valor do perdão. Quem precisa. E só sabe o valor da libertação. Quem precisa. Mas o Senhor está dizendo. Eu sou o Deus que liberta de demônios. Mas eu sou o Deus que liberta de angústia. De tristeza. De enfermidade. Eu digo só sai dele e pronto. Aí saiu. Os demônios saíram. E o homem ficou. O homem podia ter dado as costas. Ou podia ter dito. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado Jesus. Mas esse homem queria mais. Esse homem queria muito mais. Ele falou. Não. Eu não saio daqui. Eu preciso dele. Tem pessoas que se satisfazem com a conversão. Outros com o batismo no Espírito Santo. Outros com uma experiência. E o Senhor está falando. Mas eu tenho mais para te dar. E aquele homem ficou grudado. Eu quero mais. Eu quero mais. As pessoas olharam para ele. E viram que ele estava diferente. Ele estava calmo. Está escrito aqui. Ele estava controlado. Ele estava calmo. Ele estava sentado. Ele estava vestido. Não precisava mais de nenhuma corrente. Jesus não só o libertou. Mas o curou. Você leu direitinho o que está escrito? Ele se feria. Aquele homem já devia estar com a sua pele toda rasgada. Eu creio. Aqui não está escrito. Mas eu creio que Jesus fez completo. Jesus libertou. E Jesus curou o gadareno. Talvez tivesse feridas, infeccionadas. Imagina só. Primeiro ele se cortava. Depois ele ia para o cemitério. Ali toda aquela areia. E toda aquela sujeira. Ele devia estar, sabe? Prestes a morrer. Ele devia estar com muita infecção no corpo dele. Então Jesus libertou. Jesus curou. Jesus restaurou o equilíbrio. Ele conseguiu ficar sentado. Mas aí começou um burburinho. É isso que eu quero. Fica com o gadareno aqui. O gadareno está ali olhando para Jesus e querendo mais de Jesus. A multidão olhou para o gadareno. E algo diferente aconteceu com ele. Gente, não é esse homem? É, é ele. Será? Parece. Será que é o irmão dele? Não é ele. É ele. Eu estava aqui. Eu vi. Ele veio na direção de Jesus. E Jesus disse, sai dele. E ele está desse jeito aqui. É sério. É sério. Aí, olha só o que a multidão falou. Eu quero que você leia comigo. No versículo 15. Indo ter com Jesus. Viram o endemoniado. Agora eu estou na multidão. Deixa o endemoniado sentado ali do lado de Jesus. Agora é a multidão. Eu vou começar antes no 14. Os porqueiros fugiram. E anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo. Presta atenção no povo. Para ver o que sucederam. Indo ter com Jesus. Viram o endemoniado. Ao invés de olhar para Jesus. Tudo bem. Mas ele é testemunho vivo. Viram o endemoniado. O que tiveram a legião. Sentado. Vestido em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado. Os fatos. Contaram-lhe. O que acontecera. Ao endemoniado. E acerca dos porcos. Aqui já tem uma coisa estranha acontecendo. Chegou um povo que não estava lá. Tinha um povo que estava lá. Tinha os porqueiros. Porque quando os demônios saíram. Os demônios pediram. E Jesus deixou. Os demônios foram para os porcos. E os porcos foram. Eles se lançaram nas águas. Os porqueiros só estavam. Você acha que os porqueiros estavam olhando para Jesus? Não. Eles estavam contabilizando o prejuízo. Muitas vezes quando você aceita Jesus. Como Senhor e Salvador. Você vai ter que fazer escolhas na tua vida. Você mentia. Você não vai mais mentir. Você adulterava. Não vai mais adulterar. Você falava mal dos outros. Não vai mais falar mal dos outros. E isso vai trazer alguns prejuízos. Algumas perdas de amizade. Aqui tem amigos que não vai querer mais andar com você. Porque você está estranho. Você, ué. Mas você está chato. Você está estranho. Então tem pessoas que ficam contabilizando a perda. E começam a sentir falta do que elas achavam que elas tinham. Mas na verdade não tinha. Elas acham que tinham. E aí elas vão voltar para o estado original. É aí que entra o desânimo. É aí que começa a se afastar da igreja. Ah, eu tinha. Na igreja eu estou com poucos amigos. Eu tinha tantos amigos. Ah, eu me divirto pouco. Eu me divertia tanto. Será que você se divertia? Ou você estava se... Como gadareano. Se autodestruindo. Destruindo a outros. E se autodestruindo. Será mesmo? Mas essas pessoas contabilizaram um pseudo prejuízo. Chegou outro número de pessoas. Que é aquilo que eu pedi para você prestar atenção. Aí quem estava lá. Ao invés de falar só. Gente, que fantástico. Jesus mudou a vida desse homem. Nós tínhamos medo desse homem. Agora olha o estado que está esse homem. Gente, se ele fez isso com a vida dele. Ele pode fazer isso na tua vida. Na tua vida. Na tua vida. Na minha vida. Se ele fez isso na vida do gadareano. Ele pode me dar muito mais do que isso. Que eu aparentemente perdi. Ele é poderoso. Ele é senhor. Fala comigo. Ele é senhor. No céu e na terra. Ele é senhor no céu e na terra. Ele pode tudo. Porque a gente coloca. Deus pode tudo no céu. Mas Deus pode tudo na terra. Deus pode tudo na terra. Mas não na minha vida. Deus pode tudo na terra. Deus pode tudo na minha vida. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram. Ele pode tudo. Se ele quiser. Se chegou a minha hora. Eu vou morrer. Mas se não chegou a minha hora. Esse fogo não é nada para o meu Deus. Porque ele é senhor sobre o fogo. E foi isso mesmo. Ele foi senhor sobre o fogo. E o fogo não pode destruir. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel é a mesma coisa. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Eu estou orando. Eu creio. Sabe por que eu estou orando? Porque eu creio que o senhor é senhor no céu e senhor na terra. E o leão. Ele vai ser dominado pelo senhor do céu e da terra. Você tem que acreditar. Que ele é senhor do céu e da terra. Senhor sobre a sua vida. Mas a multidão. Jesus ali parado. Imagina. Jesus parado. Jesus só olhando. Jesus só ouvindo a conversa deles. Gente, eles perderam muito dinheiro. Os porcos foram lançados. Aí já esqueceram do gadareno. Só lembraram. Você viu? Contaram do gadareno. Mas depois ficaram contando dos porcos. O que foi mais importante? O gadareno. O que aconteceu com a vida do gadareno. Ou o aparente prejuízo. Para aquela multidão. Infelizmente o aparente prejuízo. Ali naquela multidão tinha gente doente. Que ia ser curada naquele dia. Naquela multidão tinha gente. Endemoniado. Que ia ser liberto naquele dia. Naquela multidão tinha famílias. Que iriam ser restauradas naquele dia. Tinha mais ministérios. Além do ministério do gadareno. E eles perderam a presença de Jesus. Por isso que eu digo. Não perca a presença de Jesus. Jesus não saiu. Jesus não se retirou. Jesus estava ali. E eles perderam a presença de Jesus. E Jesus ficou esquecido. Mas depois eles se lembraram. Ah é. A gente quer que Jesus saia daqui. Expulsar o Jesus. Aí você fala. Eu nunca expulsaria Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu vou fazer uma pergunta. Quem quer Jesus na vida? Na sua vida. Mas eu vou dizer que muitas vezes. Você expulsa Jesus da sua vida. Você expulsa quando você não tem tempo para ele. Você expulsa quando você acha. Que as coisas materiais são mais importantes. Ele sabe o que é importante para você. Ele sabe que você precisa comer. Ele precisa pagar a tua dívida. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando você tem Jesus. Tudo é colocado em ordem. Igual na vida do gadareno. Mas você precisa ficar igual o gadareno. O gadareno não estava nem aí. Com o que os outros estavam falando. Ah você está me achando chato. Mas daqui a pouco essa pessoa. Que está te achando chato. Vai falar assim. Como é que você foi curado? Como é que você foi liberto? Como é que você foi restaurado? Me fala. Essa pessoa vai te procurar. Sabe por quê? Porque como o gadareno. Você está grudado com Jesus. Você não trocou Jesus por nada. Jesus vale mais um dia na tua presença. Do que mil dias fora da tua presença. Senhor. Eu preciso de ti. Eu quero. E aí Jesus falou. Tudo bem? Não me querem? Estou indo embora. Mas você acha. Jesus ele amava aquelas pessoas. Aí o gadareno falou. Jesus, Jesus. Eu quero ir para você ler o texto todo na sua casa. Jesus. Eu quero ir contigo. Aquele homem não queria só ficar olhando para Jesus. Ele queria ficar grudado em Jesus. Jesus. Eu quero acordar falando contigo. Eu quero dormir falando contigo. Jesus. Eu quero te ouvir. Jesus. Eu quero aprender contigo. Jesus. Eu quero. Eu quero. Aí Jesus falou. Não. Você vai ter mais de mim. Mas fica aqui. Olha. Ele foi liberto. Ele foi curado fisicamente. Ele foi restaurado emocionalmente. Estava equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Alto controle. Total. Aí Jesus falou. Eu tenho mais. Eu tenho mais presente para você. Você não tem noção. Eu vou voltar. Pera aí. Olha. Eu quero para você. Primeira coisa. Volta para a tua casa. Eu quero restauração familiar. Todo mundo aqui. Eu quero que você fique com a sua mão levantada. Eu quero orar por sua família agora. Jesus quer restauração familiar. Eu tenho dito para você. É tempo de destruição. Sobre a face da terra. Sobre as famílias. Mas sobre a tua família. Jesus quer soprar hoje. O sopro de restauração. Senhor. Da mesma forma. A unção que estava sobre o gadareano. De restauração familiar. Esteja sobre cada família aqui representada. Restauração entre os cônjuges. Restauração entre pais e filhos. Restauração total. Em nome de Jesus. Alicerce novo. Sobre essas famílias. Sobre a rocha. É o que eu clamo em nome de Jesus. Mas Jesus não acabou por aí. Ele falou. Primeiro. Restauração familiar. Agora. Você vai. Você mora em Gadara. Né? Gadareano. Você mora em Gadara. Você vai falar. Para a tua família. Para os teus amigos. Para os teus vizinhos. Para a Gadara toda. E para a Decápolis toda. Fica aqui. Porque você vai falar. Para dez cidades. Este homem se tornou. O maior evangelista. Aquelas pessoas. Que mandaram Jesus embora. Ih. Mas ele permanece curado. Ele permanece liberto. Este homem. Ele está falando de Deus. Eu quero o que ele tem. Ele tem equilíbrio. Ele tem paz. Ele tem alegria. Eu quero o que ele tem. O que ele tem de diferente? Esse homem. Eu garanto que ele falava. É Jesus. Eu quero Jesus. Eu acordo falando com Jesus. Eu durmo falando com Jesus. Eu quero Jesus de volta aqui. Não só para Gadara. Mas para as dez cidades. E sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero Jesus para o Rio de Janeiro. Eu quero Jesus para a Ilha do Governador. Eu quero Jesus para o Brasil. Eu quero Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu já acordo pensando em Jesus. Eu durmo pensando em Jesus. A minha vida é em função de Jesus. Por isso que eu entendo o gadareano. Porque eu quero mais é Deus. Eu lembro de uma ocasião. Nem sei se tem alguém da igreja nessa época. Em que a Baby do Brasil estava aqui na ilha. Na nossa igreja. Quando eu era em outro local aqui na ilha. E aí ela chamou para gravar uma música. Porque ela tinha acabado de se converter. E ela queria que... E ela só cantava essa música. E eu entendi porque ela cantava essa música. Porque quem tem muita experiência com as trevas. Quer mais é Deus. Ela só falava. Eu quero mais é Deus. Eu quero... A música era só isso. Alguém lembra dessa música? Eu quero mais é Deus. Eu quero mais é Deus. Então você precisa ter essa ânsia. E quando o gadareano... Olha o resultado do gadareano. Eu quero que você abra em Marcos 5. Marcos 5. Marcos... Marcos... Não, Marcos 5 você já está. E Marcos 6 no versículo 53. Marcos 6, 53. Pouquinho tempo depois. Pouquinho tempo depois Jesus volta. Jesus não desiste da gente. Está escrito no versículo 53. Estando Jesus já no outro lado. Chegaram a terra. Onde que ele chegou? Que está escrito no versículo 53. Em Genezaré. Onde aportaram? De novo Jesus voltou. Mas peraí. Não expulsaram Jesus? Expulsaram. Mas Jesus viu que a atmosfera já tinha mudado. A atmosfera muda de 10 cidades. Mudou por causa de uma vida transformada. A atmosfera na tua casa pode mudar com a tua vida transformada. A atmosfera pode mudar jovens lá na universidade. Não importa do jeito que está no teu colégio. Pode mudar por causa da tua vida transformada. Não é qualquer jeito. Não é só ter Jesus. É uma vida transformada. A atmosfera mudou. E Jesus já sabia que a atmosfera tinha mudado. As mesmas pessoas que expulsaram Jesus. Estavam ansiosas para que ele voltasse. Porque elas queriam o que elas estavam vendo na vida do gadareno. E elas queriam agora a presença de Jesus. E ali quando Jesus chegou no versículo 54. Saindo eles do barco. Logo o povo reconheceu Jesus. Olha que diferença. Você leu comigo em Marcos capítulo 5. Jesus desceu do barco. Quem que foi receber? O gadareno endemoniado. Os demônios reconheceram. Gente, presta atenção nos detalhes. Os demônios tinham reconhecido a presença de Jesus. Glória a Deus. Agora são as pessoas que reconheceram Jesus. Reconheceram o cheiro da unção. Reconheceram a glória de Jesus. Jesus desceu e todo mundo, é ele, é ele. Gente, é ele, é ele. E uma multidão. Aqui está escrito, olha, não foi pouca gente não. E está escrito, e percorrendo. Toda aquela região. Traziam em leitos enfermos. Para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele entrasse. Nas aldeias, cidades, campos. Ele andou pelas dez cidades. Punham os enfermos nas praças. Rogando que ele fosse embora. Ou rogando que tocasse. Rogando que os deixasse tocar. Ao menos na orla da sua veste. E o que está escrito aqui? E quantos a tocavam? O que está escrito? E quantos a tocavam? Saiam? E quantos a tocavam? Saiam? Eu não sei o que você precisa. Esses enfermos precisavam de cura. Outros precisavam de libertação. Outros precisavam do que o gadareno recebeu também. Cura nas suas emoções. Eu não sei do que você precisa. Mas Jesus está aqui. E ele está passando. A presença dele está desde o começo do culto. E eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Naquele momento que eu fiquei tão triste com o lendo. Eu falei Senhor Jesus e o Senhor não foi embora. Ali Jesus ficou ouvindo o que as pessoas falavam. Olha, Jesus libertou o gadareno. Jesus deu um prejuízo e os porcos foram embora. Que tristeza. O segundo relato foi mais forte e expulsaram Jesus. Mas depois, o coração deles ficou cheio. Foi ficando cheio. Eu preciso. Ninguém, o dinheiro, ó. Nenhum porco mais foi atirado na água. Nenhum. Ninguém mais teve prejuízo. Mas estava todo mundo precisando de Jesus. A vida não é só dinheiro. Mas eu quero te dizer que como ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata também. Ele sabe daquilo que você precisa. Mas eu quero te dizer. Como é que estão os teus valores? Hoje você tem que escolher o que é essencial e o que é trivial. Trivial. Sabe, é o que você neste momento. Tudo que não é Deus é trivial. O que é essencial é Deus na sua vida. Hoje você tem que escolher entre porta larga e porta estreita. Você tem que escolher entre o pecado e Deus. Você tem, sabe, os prazeres. Se eu disser para você que o pecado é ruim. Eu vou estar mentindo. O pecado, ele dá um prazer imediato. Mas ele também dá uma morte bem rápida também. Então você tem que dizer não para aquilo que vai te matar. Mesmo quando o diabo diz, mas é tão bom. E ele não vai estar mentindo. O pão, naquela hora, quando ele ofereceu para Jesus, o pão que ele estava oferecendo era bom. Mas não era o pão de Deus. Era uma pedra. Jesus ia morder e ele ia quebrar os dentes. É isso. Ele quer te oferecer algo com aparência de bom, mas você vai quebrar os dentes. E hoje ele está falando, aceita aquilo que é essencial. Aceita a minha presença. Parece que é uma mensagem evangelística para você que não aceitou ainda Jesus ou não, não. Eu estou falando para você. Você acha que ali os discípulos também tiveram que olhar e falar. Eu preciso fazer uma escolha. Eu vou permanecer. Mesmo quando parece que está tudo dando errado. Tempestade. Olha, pensa um pouco nos discípulos. Está tudo dando errado, Jesus. Estou andando contigo e enfrento uma tempestade. Estou andando contigo. Somos expulsos da cidade. Mas Jesus está falando, mas você vai ver a glória acontecer. Aguenta firme. Aperta o cinto. Você vai voltar aqui. Você vai voltar comigo para essa mesma cidade. E vai ver a minha glória. Você vai voltar com Jesus igual Moisés. Moisés voltou para o Egito com o anjo. E tudo foi diferente. O lugar onde ele foi envergonhado, ele foi honrado. O lugar onde ele saiu fugido. Ele entrou com a presença de Deus. Ali quem teve que bater em retirada foram os demônios do Egito. Então eu estou falando que essa palavra é para você que já conhece Jesus. Mas tem vivido intensos problemas. E é para você que não conhece Jesus ainda. Ouviu falar Jesus. Hoje é dia de escolha. Hoje é dia de escolha. Mas neste momento. Se você precisa tocar em Jesus. Levanta a tua mão e toca nele. Se você tem alguma necessidade. O gadareano tinha muitas. E aqueles moradores também tinham muitas. Neste momento agora. Fala Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero tocar agora no teu manto. Eu sei que o Senhor está passando na minha frente. Toca nele. Ele está passando na tua frente. Fala ai Senhor. Eu agora ponho o teu manto no meu coração. Agora eu ponho o teu manto no meu corpo enfermo. Eu ponho o teu manto Senhor. Eu toco no teu manto. E levo o teu manto lá para a minha casa. Ah Senhor eu preciso. Eu preciso de um milagre. Senhor olha. Olha para cada vida. Olha para cada pedido. Nesse sexto Senhor. São pedidos e mais pedidos. Angústias. Tristezas. Dores. São tempos de grandes problemas. Mas Senhor. O Senhor veio com o teu impacto. Naquelas dez cidades. E todos aqueles que te tocaram tiveram a vida restaurada, curada, liberta, transformada. E todos que estão tocando agora em ti. Vão ter Senhor a experiência com o teu toque em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.